Podemos conversar? Claro, o que foi? Eu quero que volte pra Chicago comigo. Mãe... Pode terminar o ensino médio lá, pode recomeçar. Mãe, eu não quero recomeçar. E a minha melhor chance de fazer faculdade é com uma bolsa estudantil. Senão, como é que eu ia conseguir pagar a faculdade? Seu pai e eu abrimos uma poupança quando você nasceu. O quê? Poupança? Eu tenho dinheiro? Eu não queria te contar porque achei que ia querer usar no centro comunitário. Mas é claro que eu ia. Archie, escute, por mais nobre que essa ideia seja, realmente acha que vai fazer a diferença aqui em Riverdale? Sério? Com todo o crime daqui, com o irmãozinho do seu amigo Monroe espancado por bandidos? É nessa cidade em que você quer investir? Ninguém está seguro aqui. Olha, eu não vou fazer como você. Eu não vou desistir de Riverdale. Eu fui pra Chicago porque eu não encontrava emprego aqui. E não me culpe por tentar impedir que meu filho gaste todo o seu dinheiro numa proposta perdida. É, mas é exatamente essa a diferença entre mim e você, mãe. Eu não acho que Riverdale seja uma proposta perdida. Nem o papai achava. Eu não vou embora. E eu vou fazer a diferença aqui. Riverdale seja uma proposta perdida. A gente vai resolver, ok? Então siga as minhas ordens. Você é o Dodger? Não é da sua conta. Espera. Sou. Seus dias de aliciar crianças para fazer seu trabalho sujo acabam hoje. Eu quero você e todos os seus amigos fora de Riverdale. Você é esse taco de beisebol? Eu pensaria melhor nisso, amigo. Nós somos cinco contra um. Eu vou arriscar.